Fala galera, beleza? Se inscreva e deixa o like. Hoje é um vídeo mais que clickbait, porque eu instalei o Android 10 no meu Moto E6 Plus. É só pra vocês virem, entra aqui e lerem. Tem que instalar isso pra ter a barra do Android 10. Vocês vão pesquisar no seu Android 8 ou 9. Se você tiver com o celular antigo 7, 8, instale essa barra. Ou até o 9 também, que o meu é o 9. Não pode ser o Android Go, porque não vai aparecer. Mas é aqui. Vocês vão pesquisar em PowerShade, é a barra do Motorola. Aí vocês vão apertar em Instalar. Quando instalado, vocês vão apertar em Abrir. Abrindo. Vocês vão botar Funcionar. Ó. Aí vocês vão aqui embaixo. Permissões de acessibilidade. Confirmado. E já está funcionando. Já está funcionando e o celular fica muito bonito. Aí dá pra mudar as cores do atalho. Dá pra botar um verde. Aqui dá pra botar um verde. Dá pra escurecer esse verde. Dá pra escurecer o verde. E também dá pra escurecer. Dá pra escurecer. Tem muita função legal. Tem também. Vocês também... Se vocês quiserem a barra da Samsung. No seu Android normal. Sem seu Go. Qualquer Android normal. Menos Go. Aprenderam, gente. Tem um protocolo de segurança que é só Android normal. Vocês vão em OneShade. E instalar também. Que é a barra da Samsung. Se você não sabe. Aí vocês botam aqui. Barra da Samsung. Aí o OneShade ativa a acessibilidade. Mas aí vai ficar assim. Mas eu prefiro mesmo a da Motorola. Que fica muito maneiro. A Motorola ficou... É do Android praticamente. Aparência. Forma dos ícones. Dá pra mudar. Dá pra botar em gota. Dá pra botar em muita coisa legal. Vocês vão achar que é... Que isso aqui é muita besteira. Mas é... Mas é maneiro mesmo. É maneirinho. É maneiro. E é muito divertido também. Dá pra deixar aqui. Quadrado. Mas parece positivo que é 20. Mas eu prefiro... Prefiro do jeito que ele é. Eu prefiro assim. Também dá pra botar as cores. Qualquer cor. Se você tem noção. Cores dinâmicas nas notificações. E fica assim. Entendeu gente? É... Fica assim. É isso aí gente. Espero que vocês deixem o like. Se inscrevam. Para os próximos vídeos do meu canal. Dá pra deixar muito... Muito também verde. Dá pra botar um vermelho aqui. Aqui ó. Aplicar um vermelho. Eu vou deixar nesse vermelho. Aí olha aqui. Quando a gente entra um aplicativo. Entra no jogo. Qualquer coisa. Fica maneiro demais. Olha a barra da Motorola. Olha a diferença cara. Dá beleza. É isso. Eu transformei ele no Android 10. É... Falou. Tchau. Tchau.